E aí do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. Hoje é dia de dar adeus, mano, ao ROG Phone 5S Pro. Esse carinha aqui que tem 18 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento interno. E hoje a gente vai jogar com a sensibilidade e DPI máxima desse carinha aqui. Vocês podem ver, ó, que já tá com 1440 DPI, tá tudo pequenininho aqui. Então tá com a DPI máxima do celular. A gente vai ativar a sensibilidade máxima com o modo X. E por que que dá adeus ao ROG Phone 5S Pro? É porque eu vou ter que devolver esse carinha aqui. Ele não é meu, ele é da ASUS. E a ASUS me emprestou pra me testar ele, fazer alguns vídeos aqui pro nosso canal. Então eu queria agradecer a ASUS, é realmente um aparelho incrível. E só depois que eu fui ver esse carinha aqui, custa, mano, 12 mil reais. É um aparelho que vem com o Aeroactive Cooler, que é um cooler com gatilhos aí pra você jogar e aumentar a velocidade do seu ROG Phone em jogos. Então, ó, já ativamos aqui o Aeroactive Cooler. Deixa eu pressionar aqui, pronto. Pressionou, ativou o cooler. Deixa eu ver, ativou, olha aí. Fica muito top, ó. Vocês podem escutar, ó. Ventiladorzinho já tá rodando, resfriando o aparelho. E assim a gente ativa o modo X, que é o modo máximo. Já tá aí, ó. Modo X Plus. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Modo máximo do ROG Phone 5 com sensibilidade do sistema. E agora a gente vai jogar, é um adeus, mas quem sabe um até breve também, né? Vai saber se a gente vai receber novamente pra fazer alguns testes. Então, bora que bora. Vamos jogar nesse carinha aqui. Vai ser só tiro no coco, porque aqui a sensibilidade é máxima. E é um dos melhores androides, se não o melhor androide. A melhor sensibilidade no androide. Uma tela de 144 Hz. Taxa de atualização de toque de 360 Hz. Então, realmente, é muito top. É sensacional esse carinha aqui. Snapdragon 888+. Então, vamos jogar nesse carinha aqui. Deixa o like, se não. Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Me siga lá no Instagram. E bora que bora, mano. O vídeo de hoje tá muito brabo, tropa. Quero ver se ele é bom agora. Deixa eu pular nele aqui. 2K pra deitar em 1. 2K pra deitar em 1. Ih, foi tudo. Ai, caliquinha. Internet caindo e o homem oprimindo. Até rimou, doido. Gostou? O cara acosta aqui, ó. Não é, meu parceiro. Eu tô com a sense, filho. Que é atirar logo na lenda. Cara no galpão. 2K, derrubei 1. Caraca, o cara papou minha kill, mano. Já vi, tem um cara ali. Ai. Deitei 1. Marquei o outro. Mano, esse outro tá um tiro, velho. Na moral. O cara nasce queijo ali embaixo, ó. Lá nasce, tá nasce queijo, ó. Deu bem. Finaliza, dá certo. Boa. Toma. 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 Deu bem. Espera 1. Ah, já vi. Deu bem 1. É o zão, hein, pô. Receba. Caraca. Não, só na cara dele. Falei. O cara tá onde? 30 capas nesse aí. Caraca, mano. Que essência é essa, velho? Essa sensibilidade que eu tô não tá normal não, velho. Tá no 105. Ai. Só no coco dele. Um outro, um outro. Pô, tá um tiro. Toma a capa já. Opa. 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 Me dá senha, você, é. O cara aqui, amor. Eita, amor. Será que eu tô bom? Opa. Vamos lá. 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 Vem com Deus e até o próximo vídeo, minha tropa. Fui.